Eu desenho o sol amarelo E com cinco ou seis vetas é fácil fazer o castelo Com um lápis em todo, na mão imitou uma culpa E se passa o chover, como existe o tempo, não é chuva Se o piquinho te diga, cai um pedaço e machu o papel E cante, imagina uma vida, ela é volta do ar no céu Vai voando, volta amando a imensa culpa Novo e sul, vou com ela Viajando, volta amando, repetir o isabu Vindo, barba, bela, branco, navegando Entrando o céu e mar, no reino azul Gea Notícia, sempre te une